É o bacana batida, neguinho que eu queria É o puto rei, é o beijo, é o neguinho, o óleo do ísimo Ó, a cara de fofinha, tem um rabetão O tiro é certo e ela senta no oitão Tá com, tá com, tá confirmado, tudo no estrado A cachorrada vai rolar, cuspe-te-buto-trave E nós já traficou de tarde pra comprar o pão de dia Juro, aprende de verdade que sempre tem outra saída Mas essas minas são covarde, gostam só de quem tem mirada Tem que ver o que ela faz quando eu que tá em cima Olha pra cara fofa dela, olha pra bunda gigante Olha pras amigas dela e vê se não é interessante Vadão sentadão pro bonde, vadão que cada um pro bonde Joga a bunda, vai cá dela, que os pit-buta com fome Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai cá dela Joga a bunda, vai cá dela, que os pit-buta com fome Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai cá dela Joga a bunda, vai cá dela, que os pit-buta com fome Tá de 19, pode a 17, tá me importe Tá de 19, pode a 17, tá me importe Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai cá dela, que os pit-buta com fome Joga a bunda, 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 vai cá dela, que os pit-buta com fome Ó, a cara de fofinha, tem um rabedão O tiro é certo e ela senta no oito Tacou, tacou, tá confirmado Tudo no estrado A cachorrada vai rolar, os pit-buta o tráfico Nós já traficou de tarde pra comprar o pão de dia Juro, aprende de verdade que sempre tem outra saída Mas essas minas são covarde, gostam só de quem tem mira Tem que ver o que ela traz quando eu, que tá em cima Olha pra cara fofa dela, olha pra bunda gigante Olha pras amigas dela e vê se não é interessante Vai dar um sentadão pro bonde, vai dar um quicadão pro bonde Joga a bunda, vai em cadela, que os pit-buta com fome Tarde, dezenove, fode a dezessete, tá me importe Tarde, dezenove, fode a dezessete, tá me importe Tá um sentadão, sentadão, sentadão O gay pop, sentadão, sentadão É a semana em Sozinha Sentadão, sentadão, sentadão O gay pop, sentadão, sentadão Joga a bunda, vai em cadela, com os pit-buta com fome Joga a bunda, vai em cadela, com os pit-buta com fome Obrigado.